Cada minuto é muito tempo longe de você É triste, difícil de aguentar Uma saudade violenta te enlouquecer Eu grito, não dá pra segurar Será que o seu amor não foi tão grande assim Mas eu acreditei que fosse só pra mim Me diz que eu tava certo em acreditar Que a felicidade logo vai voltar O tempo passe eu de cara com a solidão Pensando, pensando em você Aonde está que não escuta o meu coração Chamando, chamando por você O sol se põe, a lua vem, a madrugada vai Passando, de novo sem você Em cada canto desse mundo falo desse amor Desculpe, não dá pra te esquecer Cada minuto é muito tempo longe de você É triste, difícil de aguentar Uma saudade violenta te enlouquecer Eu grito, não dá pra segurar Será que o seu amor não foi tão grande assim Mas eu acreditei que fosse só pra mim Me diz que eu tava certo em acreditar Que a felicidade logo vai voltar O tempo passe eu de cara com a solidão Pensando, pensando em você Aonde está que não escuta o meu coração Chamando, chamando por você O sol se põe, a lua vem, a madrugada vai Passando, de novo sem você Em cada canto desse mundo falo desse amor Desculpe, não dá pra te esquecer Oh, 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 oh Legenda Adriana Zanotto